Coé galera, fortalece nosso canal ouvindo nossos sons também no Spotify. Link na descrição. Vamos, se torne um Oni, que eu juro... Eu me recuso, nona forma... Reencomo! 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 Venha na minha frente, meu maior oponente! Ranjo forte os meus negros, eu não posso recuar! Pode vir com o que tiver que sempre estou determinado, não é o risco de morte que irá me assustar! Me solta! Não, eu não vou te soltar! Eu aguentarei, me filme com esses dos pés no chão Até que o sol nossa queime todo o seu corpo com a mesma intensidade que queima meu coração! Ei, as pessoas prometem salvar Na vontade é eles que vão herdar E como o fogo queima, e onde queima a lastra? Brincare de frente, não fuja a caça Eu venci, eu venci Não fuja, seu covarde Olha, tá tudo bem, jovem com amado, venha aqui conversar Eu sei que é difícil, a vida bate forte Mas arranja os dentes e não deixe de avançar Só saiba que eu confio em vocês E os outros passaram a confiar Sei que a chama da coragem arde em vocês Então só deixa ela queimar Mais um dos nossos caiu Inadmissível Mas mostrou que o superior não é invencível Nenhuma gota de sangue é igual Mas o que dão somos dedicação E eu carrego-se comigo, o fogo ainda segue vivo Mesmo sendo mano eu tenho tudo o que eu preciso E eles nunca entenderiam se eu dissesse isso Sorri e levante sua espada Cê sabe que hoje, hoje será noite de caça A casa Por que tanta dificuldade, cê teve piedade? Por isso brinco com sua caça Cala a boca Cala a boca e anote minha fala Tenha certeza Um dia o garoto me paga E discussão desnecessária É só mais um dia Em que o Hashira morreu e a lua segue em vida Insignificante Não é o bastante Não é o bastante Nenhuma das respirações E saia logo daqui Antes que eu me irrite de vez Você nem devia tocar nela né? Eu tenho veneno e é difícil de ficar de pé É mais de outra conta Eu não sou e a queda será dura É extravagante A maneira que eu fiz a partidura A vila será destruída E você preso no meu jarro Sua atitude é indiferente Mas você ainda é fraco Eu me liberto com a segunda forma E você tá acabado É uma pena que seu jarro é deformado E você vai pagar com sua vida Por ter dito isso Veja a verdadeira forma do que zuki círculo Mas não importa sua forma A névoa cobriu tudo Lama e na piada Marca despertada Morto sua cabeça em um segundo E eu sempre fui rejeitado de nascer Mas é que me enxergam como igual E eles disseram que precisam de mim A força cresce Amor transporta Vou protegê-los até o final Seus cantos divididos Se liso podem lutar Querem me matar Mas nunca poderão me encontrar Até que você não vai passar Chega de falar Sou eu quem irá te exterminar Não posso cair, mas Nezuko conquistou O sol É o que Muzang queria O descuidado não notou Que caiu na armadilha A castela infinita Ativado E o último confronto Fim Climato é frio Meu olho viu Beleza Beleza que talvez me encante Me julgar Me julgar demais Talvez se engane Preparei a vida toda Que gracinha seu esforço Mas chega de brincar Te abraço forte Enquanto eu continuo a devorar Seu fim miltrará sua queda Te enchendo de veneno Sua morte será lenta Te corroendo o tempo O que fez comigo Já não sou capaz Ferimentos já não regeneram mais Maldição que eu deixei Foi planejada É o maior golpe Acabou sua sorte É de mim que cê vai se lembrar Nos últimos instantes Nessa noite Meu rosto verá Falta pouco pra terminar Tenho forças e vou lutar Vou deixar nada me parar E os que morreram eu vou honrar Ainda é muito cedo pra pensar Assim traremos seu fim Os que carregam a esperança Vem em suas mãos Enquanto outros vivem pra causar o medo E cada um carrega algo no seu coração Uns esperança e outros trazem desespero Ninguém pretende se entregar Pra vencer vão se sacrificar No fim é o sangue que marca a disputa Entre rachiras e luas Que a batalha se alonga Na noite mais longa E eles sabem bem o que fazer Ficarão de pé Ou sucumbirão Aguentando até o amanhecer Não, não, não Não quero ouvir isso, irmão Eu sou o tipo que não quer morrer Troquei a vida de todos que estavam comigo Apenas pra sobreviver Meu mestre touro Tirou sua vida por nada O puto me torna imortal E agora nada me para Você não é imortal Só é arrogante Sinto que vai ser cobrado Se tivesse Confiado Você estaria bem melhor Caigado E hoje eu sou o mais forte Protejo os que andam comigo Espero que lembre do peso Da morte do Zofo Durante o último suspiro É necessário que eu mantenha o foco Por isso como água soa Calmaria Mas lua se for necessário Eu serei agressivo Me torno a tormeida Que afoga a sua vida Que não tenta repetir novamente Enche sua cara de soco Levanta o que cê faça Posso antecipar Como eu fiz com rincuco Logo meu punho vai te atravessar Meu passado doloroso Em ser mal sou bom em dobro Sinto que cê tá nervoso E facilmente eu vou te esmagar Silêncio Atento Nem no maio ou labirinto eu tô perdido Eu te eco, localizo facilmente Demônio Cê tá lidando com a serpente Cê tá longe acesse o mundo de novo Cê tá perdido dentro do meu jogo Simples que chegue com perto de mim Eu retalho o seu corpo Finalmente encontramos você Que agora é a hora de achar o Muzan Messe Muzan, o que te disse? Apenas morra na divina Você sabe quem eu sou Sua perna logo treme Seu corpo não se move Medo no subconsciente Aceite a minha proposta Pense logo e não demore Já que não quer aceitar Então que não segue já Só que eu chego com o vento Cê não sabe de onde vem Não vai matar o Doki Antes eu te corto no meio Cê não é dentro da sua brisa A lua domina a batalha Suki no Koku O Koku O Koku Então corte que eu tiro Sua brisa veneno sanguíneo Que te paralisa Eu ainda tô de pé Se junte a batalha É hora de caçar Se junte a batalha É hora de caçar A respiração da lua Diversas formas eu tenho Não importa quanto Me ataque a core Eu corto tudo de todos vocês Mas não tenho Sem a visão que com sua presença Quebro sua postura Assim como a espada Com o sacrifício de Gennet Tô quinto pode ter certeza Eu não paro por nada E no pescoço O golpe foi dado E eu nunca soltarei Meu Deus Ao que for que eu me tornei Se eu ainda posso lutar Eu não vou me entregar Let's class É isso aí Só vem com a gente clã Ei, ei A nobreza vem de dentro É o ato de ajudar Deixa o like Compartilhe Se inscreve Se gostar Que ninguém Pretende Se entregar Superam Tudo Pra proteger Mesmo lutando Durante a noite mais longa Deve aguentar Até o amanhecer A ano Minha Junh Minha 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho